Um milhão de dólares foi entregue à vítima como garantia. Isso depois que ela entregou uma mala com um milhão de reais a um homem que se dizia executivo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Seria a comissão para ela conseguir um empréstimo de 15 milhões de reais. Ela queria esse valor porque ela mexe com fazenda, queria esse dinheiro para essa finalidade. Em troca, a comissão por esse serviço de disponibilizar esse valor seria um milhão de reais e foi esse dinheiro que ela perdeu. As investigações começaram em 23 de dezembro do ano passado, dia que a vítima, uma procuradora aposentada do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, recebeu a bolsa com um milhão de dólares falsos. No último dia 9, Gilberto Rodrigues de Oliveira foi preso. Girlandio Pereira Chaves, que seria o cabeça do grupo também. Já Luciano Oliveira Gomes, que segundo as investigações aparece nas imagens segurando uma mala de dinheiro, está foragido. Para convencer as vítimas de que poderiam conseguir empréstimos de valores altíssimos em troca de uma comissão adiantada, os falsos executivos faziam uma encenação. Eles sempre estavam muito bem trajados, relógios caros, ternos, eles marcavam encontros em bons hotéis, eles reservavam bons espaços de evento, eles caracterizavam esses espaços com elementos visuais do BNDES. Então, quando a vítima chegava ali para essas reuniões preparatórias, ela chegava, tinha ali símbolo do BNDES, banner, cartaz, tudo mais, ela acreditava que estava lidando de fato com alguém que fosse vinculado ao banco. E isso gerava essa situação de convencimento. As investigações apontam que o golpe acontece há cerca de 20 anos por todo o país. Até o momento, sete vítimas foram identificadas e o prejuízo beira os 5 milhões de reais. A polícia espera que, com a divulgação das imagens dos estelionatários, possa descobrir outros crimes praticados pelos falsos executivos. Em maio do ano passado, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, formalizou ao então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, denúncia para combater os estelionatários, que estão indevidamente usando o nome do banco.